Olá amigos do meu canal no YouTube, este vídeo aqui é pra contar uma história pra vocês. A história é a seguinte, rapaz, quando eu tava na sétima série, tava um caos na sala de aula e uma professora que inclusive eu gosto muito dela, gostava muito dela, ficou louca. Então tava um caos lá, todo mundo conversando, a maior confusão do mundo e tal. Então ela disse assim, pessoal, era a última aula já, a última aula do dia. Eu disse assim, pessoal, quem quiser ir embora, pode sair daqui, pode ir embora. Fica quem quer, fica quem quer. Rapaz, 90% dos alunos, talvez até 95% dos alunos deixou a sala naquele momento. Eu fiquei, né? Eu queria ir embora também, pra falar a verdade, porque eu já tava com fome, já tava perto da hora do almoço. Mas eu fiquei, porque a gente fica assim, né? Melhor não ir embora não, o negócio aqui é sério. Aí eu fiquei na sala de aula e mais algumas pessoas. Aí quem ficou, ganhou um pontinho lá, né? E tal. Ela deu lá uma premiação, pros que ficaram, né? Claro que alguns ficaram por medo, né? Da situação. Eu praticamente fui um deles, né? Eu tinha medo de sair do colégio militar, né? Então eu fiquei lá. Então pra que eu tô contando isso aqui, cara? A realidade das escolas, eu acho que é mais ou menos essa. Às vezes eu penso que a sala de aula parece uma prisão e o professor, o carcereiro ali, segurando os alunos. Cara, isso não evoluiu, cara. Isso tinha que evoluir, meu irmão. As pessoas deviam ficar voluntariamente na sala de aula, pelo menos no ensino médio, né? Aí você diz, ah, professor, mas aí ninguém ia ficar na sala de aula. Mas fazer o quê? A pessoa vai aprender de forma forçada? Não. O aprendizado, cara, ele tem que ser voluntário. A pessoa tem que se interessar voluntariamente. Não adianta você tentar ensinar alguma coisa pra alguém que não tá disposto a aprender. Então eu acho que nas salas de aula, do ensino médio... Do ensino médio, porque criança não. Criança tem que ser na marra mesmo. No ensino médio a pessoa já tá mais grandinha ali, devia se responsabilizar, né? Então, eu digo isso. Eu tô contando essa história porque eu penso assim, cara, às vezes eu faço um vídeo aqui pra esse canal de matemática especial, né? Pro Ita, pro Ina, essas questões aí legais, né? E, às vezes, eu consigo duzentas visualizações num vídeo, cara. Eu fico muito feliz. Eu fico, por exemplo, meu canal não é nenhum porta dos fundos, né? Não é o canal aí do Cauê Moura. Cauê Moura, acho que é Moura o sobrenome dele. Do Cauê, aquele cara do DC Letra. Então, meu canal não é desse estilo. Então, naturalmente, as pessoas gostam mais de entretenimento, é claro. Quem é que busca conhecimento, coisas específicas, tão específicas quanto as coisas que eu mostro aqui, né? São raras as pessoas. Mas o que é interessante é o seguinte, cara, duzentas, às vezes, visualizações, duzentas pessoas que se interessam por um vídeo de matemática. Isso é fantástico, cara. É fantástico. Pessoas que voluntariamente, tipo, eu não faço assim, ninguém assistir, não. Sabe? Voluntariamente, vão lá, clicam, abrem o vídeo, assistem, depois perguntam, né, sobre detalhes do vídeo. Professor, eu não entendi o que o senhor fez naquela parte. Cara, isso é incrível, cara. Isso é a evolução da educação. Tem que ser voluntário, aprendizado. Ó, duzentas pessoas, duzentas. Numa sala de aula, cinquenta pessoas. A professora pediu para que ficasse só quem queria. Ficaram quatro, cinco pessoas. E agora aqui na internet, duzentas pessoas assistem voluntariamente a um vídeo de matemática. E meu canal é pequeno, né? Tem canais aí, como o do NERC, vestibulante, que consegue milhares de visualizações nos seus vídeos de matemática. Aí, será que a pessoa não está interessada em aprender matemática? Tá, rapaz. Tem gente que está interessada. Agora as pessoas têm que aprender voluntariamente. Têm que perceber que aquilo é importante, é interessante para elas. E ir atrás. Entendeu? Então, não juntar um bocado de gente assim numa sala. Pessoal, ó, tem que ficar aqui desse horário até o final da aula. Se não é falta, se não é reprovação. Parece uma prisão. Então, eu acredito que o sistema educacional está evoluindo com a internet. E a internet vai melhorar cada vez mais, né? Essas coisas todas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!